E veja essa imagem, a equipe do GEPAR, o grupo especializado em patrulhamento em área de risco do Carapina, em Governador Valadares, apreendeu há pouco uma arma de fogo e droga na comunidade do Morro do Querozene. Uma briga entre um casal motivou a ligação do Disque Denúncia. Durante o patrulhamento, os militares foram informados que estaria acontecendo uma discussão e o suspeito estava agredindo a companheira no beco Nossa Senhora Aparecida. Os militares chamaram diversas vezes na casa e pouco tempo depois a dona, que é mãe do morador, autorizou a entrada dos militares que realizaram uma busca minuciosa no endereço onde foram encontrados e apreendidos uma pistola calibre .40 municiada com seis cartuchos e uma porção de substância semelhante à maconha. O suspeito não foi localizado e o material encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil da cidade.